oi parceiro olha aqui nessa desgraça que vá dá um pau ali, dá um pau ali parceiro namorado vá Pau nele Vem ver oi você não vai olhar não é? Não vai olhar para o cara não é, para aí para aí para não você não vai olhar para outro cara rapaz, olha para lá. Olha pra lá, olha para o que. Você vai viajando olha para cá, olha para cá, olha para aqui olha para aqui olha olha para aqui olha Diga aí galera, aqui para vocês. Meu ebu diga aí. Bora rapaz, diga logo! Meu ebu Bora rapaz Olha, fala aí, olha aí, galera, meu zé burro, fala aí Que burro foi esse? Baluca, aí, ó, que nóis passinho Se o Maíra não tava pra ganhar isso aí, tá? Vem, parceiro, que bom, hein? É um ladrão Tá com graça com ladrão, sou viado, tá com graça comigo E você quer me deixar batido, velho? E que não dá pra ver no escuro, não? Agora é isso, velho No escuro, no luz Pô, tô sanguinho, velho Pera aí, Alex, só pra ir Rapaz, velho, só porra, tá com o motor, meu olho, velho O que é, hein? Rapaz, você se liga que você tá na minha favela, eu vou desgraça Eu vou, eu quebro você aqui Me vejo com o cara não, maluco Pau nele, parceiro, vá Joga ali embaixo no buracão, vai Joga ali embaixo Oh, vai, né, não, vai Pau nele Các ach мозa Eu vou perguntar Afei Abaim, você Boa? Boa Bão E aí Oi.